O teu iPhone tá dando aquelas mensagens que não tem mais espaço? O armazenamento tá cheio? Você não sabe o que fazer? Gente, saiba que você tá correndo um risco muito grave de perder tudo que tem ali dentro. Mas não te preocupa, cola comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho como resolver isso e você não vai correr mais esse risco. Vambora pro vídeo? Tchau galera, eu sou o Márcio Barpa aqui do canal AssistecTube e hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente pra você. Sim, você que tem iPhone tá recebendo aquelas mensagens de armazenamento cheio que não tem mais espaço dentro do seu iPhone, eu quero dizer pra você que isso é uma coisa muito perigosa. Por quê? Se você tiver com muitas fotos dentro do iPhone e ele estiver cheio, quando ele reinicia e ele não tem espaço pra carregar o sistema operativo, sabe o que que acontece? Ele dá aquele velho probleminha de travar na maçã e não carrega mais o sistema. E na maior parte das vezes você tem que formatar ele pra poder reutilizar, mas você perde tudo que tá ali dentro. Gente, é muito triste, eu vejo isso quase 2, 3 por semana. Por quê? Você tem que aprender a não deixar teu iPhone cheio de fotos. Sim, isso mesmo. A grande vilã são fotos e vídeos porque ocupam muito espaço. Eu sei que é um casino, é uma confusão tirar as fotos de dentro do iPhone. Mas, nesse vídeo agora, eu vou tá explicando passo a passo pra você da maneira mais fácil, mais rápida e prática. Inclusive, depois que você fizer esse procedimento que eu vou tá ensinando no vídeo, você vai poder pegar todos esses arquivos seus de foto e vai poder tá salvando dentro de um HD, de um pendrive, ou até mesmo transferindo pra outro computador. Mas, já que eu sei que você gostou dessa dica, vou te pedir. Se você já é inscrito, vai ali, dá aquele like maroto, que a gente gosta muito, isso ajuda muito a falar pro YouTube que os nossos vídeos tão tendo relevância e tá sendo interessante pra você. A gente tá sempre aqui, toda sexta-feira, pra você. Tá bom? Vambora pro vídeo. Ok, gente, então vamos lá. Vamos liberar espaço no iPhone de vocês. Como fazer isso rápido e prático? Você vai tá precisando do cabinho de carga dele, ligado na porta USB desse Mac. Você vai pegar o cabinho, vai ligar na USB e vai ligar no seu iPhone. Olha o que que vai acontecer. Ele abre, justamente aqui, sempre, por padrão, o aplicativo Fotos. E dentro do Fotos, ele vai salvar todas as suas fotos, aqui dentro, numa biblioteca, numa livraria. E não é isso que a gente tá querendo, gente. O que que a gente tá querendo? A gente tá querendo poder ter autonomia de fazer o que quiser com essas fotos depois que a gente salva. Então, a Apple, ela cria essas bibliotecas e depois fica um arquivo muito grande, que você não pode fazer nada. Você vai desabilitar essa função aqui. Do lado do nomezinho do teu iPhone aqui, você tem essa caixinha de diálogo aqui. Sempre que você conectar o iPhone, ele vai abrir esse aplicativo Fotos. Nós não queremos mais isso. Nós vamos ter que desmarcar, ok? Tá vendo que o meu iPhone tá aqui do lado? Olha só. Eu vou desconectar ele. Olha o que que aconteceu. Sumiu, tá vendo? Agora, eu vou fechar o aplicativo Fotos. Vou conectar o iPhone. Vamos ver se você consegue sentir aqui o barulhinho. Ok? Tá conectado. Não abriu o aplicativo Fotos. E agora, Márcio, como não abriu, como é que eu vou salvar minhas Fotos? Essa dica consiste em a gente usar o aplicativo de scanner, de adquirir imagens pra salvar. O meu iPhone tá conectado agora no iMac e eu vou mostrar pra vocês isso. Vamos lá. Você vai aqui na aba aplicativos. Dentro da aba aplicativos, você vai procurar o aplicativo de scanner ou de acquistar imagem. Ah, aqui ó. Esse aqui. Ele tava aqui em cima. Quando você der dois cliques nele, olha o que que vai acontecer. Olha lá. Ele já detectou o meu scanner que eu tenho aqui. Que eu posso fazer tudo aqui, scannerizar. Normal, fazer o scanner. E ele já detectou o meu iPhone. Vou desbloquear o iPhone pra você. Olha só que legal. Olha lá. Ele já abriu a minha biblioteca de fotos do iPhone. Olha só, gente. Tá todas as fotos aqui dentro. Olha só que legal. Vou conectar e desconectar pra você ver. Abriu o aplicativo. Sumiu. Só tem o meu scanner aqui, tá vendo? Vou conectar o iPhone. Olha lá. Apareceu o iPhone. Desbloqueei o iPhone agora. Ele vai carregar o aplicativo Fotos. Agora, como é que vocês vão salvar? Olha só. Ele te dá as opções de salvar na pasta imagem, na pasta escrivania, assim por diante. Nós não queremos essa, porque depois nós queremos copiar num pendrive ou num HD, ok? O que que nós vamos fazer? Nós vamos aqui nessa aba. Vamos em outro. Nós vamos clicar em área de trabalho aqui do Mac. Vamos criar uma cartela nova. Fotos 01, ok? Ele vai criar. Olha só. Aqui na área de trabalho, do ladinho, ele já criou pra gente a pastinha com o nome foto 01. Eu vou selecionar. Note que aqui dentro agora, ó, importar as fotos para foto 01, que é essa pastinha que nós temos aqui, tá vendo? Ok. Agora, gente, nós temos duas opções. Fazer a seleção manual das fotos. Cada foto que tá dentro do nosso telefone. Cada, aquelas que vocês querem salvar. Ou eu posso vir aqui na opção descarregar tudo. Se eu clicar nessa primeira opção aqui que vocês estão vendo, ele vai pegar todas as fotos do iPhone e vai jogar ali dentro. Mas eu não quero isso porque demora muito tempo. Então eu vou pegar só algumas fotos aqui. Ali, eu vou marcar, vou marcar, vou marcar, vou marcar, vou marcar, vou marcar. Pra vocês verem como é rápido e prático. Olha só. E vou botar em baixar, né? Gente, enquanto ele vai baixando, eu vou pedir pra você, você conhecia essa dica. Vai aqui nos comentários e diz se você já conhecia, não conhecia. Ele acabou de salvar essas fotos, tá? Vamos ver agora se ele salvou mesmo? Tá com dúvida? Vamos embora. Eu posso fechar o aplicativo. Vem aqui agora na pastinha fotos, olha só. E aqui tá elas, olha só, gente. Todas as fotinhos que eu quis salvar. E agora, gente, pra você que ficou até agora, como você vai salvar ela no pendrive? Galera, eu vou conectar um pendrive aqui pra vocês verem. Bom, olha só, o pendrive apareceu aqui pra gente. Pra copiar essa pasta ali dentro, olha como é fácil. Eu vou abrir a pasta do pendrive. Eita, aqui. Eu pego, copio, copio e colo. Ou simplesmente, gente, você pode fazer isso daqui, ó. Arrastar. Olha só, você vai ver que ele vai fazer a leitura e vai começar a copiar esses arquivos. Muito rápido, muito prático. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Fique com Deus e a gente se vê nos vídeos aqui da Playlist. Tchau, tchau.